Você sabe por que Jesus falou na cruz, está consumado? Você sabe o que representava essa expressão naquela época? Tenho certeza que essa história vai te surpreender. Curiosidade bíblica que provavelmente você não sabia a parte 1. Vamos analisar o contexto em João, capítulo 19, versículo 30. Jesus declara na cruz, está consumado. Logo após isso, ele entrega o seu espírito e morre. Essa expressão pode até passar despercebida por nós, mas não para os ouvintes daquela época. Jesus utiliza uma palavra grega muito específica. Tetelestai, e essa palavra era utilizada numa situação bem interessante. Naquela época, quando alguém cometia algum crime e era condenado, esses infratores tinham uma espécie de ficha criminal, chamada escrita de dívida ou cédula de dívida. Em alguns casos também de grandes dívidas financeiras, a pessoa também recebia esse documento. Quando o criminoso cumpria toda a pena imposta, ou pagava tudo aquilo que era devido, o juiz atualizava aquele documento, riscando todas as dívidas daquela pessoa. Escrevia no rodapé daquele documento, uma palavra, sabe qual é? Tetelestai, dívida paga. Não sei se você entendeu, mas Jesus estava declarando a dívida está paga. Não a dele, mas a nossa. A nossa dívida do pecado foi paga naquela cruz. Éramos condenados, não tínhamos como pagar a nossa dívida, mas através dele encontramos redenção. Se você assistiu até aqui, comente. Obrigado Jesus.